Atenção Guilherme, conta aqui pra nós o que se passa que você está com um ponte e meio no torneio. Antes de responder a sua pergunta, João, eu queria te fazer outra pergunta. Não, primeiro você responde a minha, vai. Por que você não se fez essa pergunta no Paraguai? Rapaz, o Paraguai foi outra história. O seu rating baixou para 2,50. Vamos, vamos, vamos. Você é 210. O cara viaja 2 mil quilômetros de Goiânia aqui para fazer um ponte e meio. É culpa do Bob Marley, de Bob. Ah, o Bob Torçani Marley. Está certo. O Chumiadiski, Chimbinha e o Grande Giscan. Fala aí, Giscan, tudo tranquilo? Tranquilo. Quatro pontos, Giscan? Quatro. Uma fera, hein? Depois de um longo exílio. Cara, jogar mais ou menos, mas comer, dá uma olhada, moçada. Como o bichinho come. O Chup está chegando aí. Quatro e meio com o GM oferecendo empate. Está ficando esquisito a coisa. Guilherme, é o seguinte, Guilherme. Nós desejamos muita sorte daqui para frente, Guilherme. Vamos que vamos. Comentário do Leitão. Chegou lá, na hora que o Debs ofereceu empate e ele recusou, Leitão levantou e falou assim, Olha só. Esse trem aqui está ficando sacanagem. O MF fica recusando empate GM. De preta. Está errado. Alguma coisa bagunçada. Deus que ajuda esse rapaz. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.